O delegado Maurício Moradino, da Delegacia de Repressão a Fultos e Roubos de Veículos, aguarda o motorista de aplicativo assaltado no bairro do Palmiúdo, aqui da capital, para prestar depoimento. Esse é o cara que levou o carro. Esse é o bandido, hein? Filmado o tempo inteiro. Explica pra gente agora, Fábio Gomes. Vamos ver. Pois é, exatamente esse caso que chamou a atenção, né? E por isso nós estamos aqui na Delegacia de Repressão a Fultos e Roubos de Veículos com o amigo Maurício Moradino, que é titular aqui da Delegacia, para falar de toda essa situação. O criminoso, né? Chamou o motorista por aplicativo, não sabia que o motorista filmava a corrida e aí o vídeo está aparecendo na tela. Doutor, o que a polícia já foi informada a respeito desse fato? O condutor já esteve na Delegacia? Bom dia. Bom dia a todos. O condutor já esteve aqui na nossa unidade, já foi ouvido, já foi instaurado um inquérito policial e de antemão já aviso a todos que o autor desse fato já está devidamente identificado, qualificado e sua prisão preventiva já está sendo protocolada ainda hoje junto à justiça. Bom, doutor, é preciso ter muito cuidado, né? Porque disseram, inclusive, divulgaram em redes sociais que o autor do assalto tinha sido morto esse final de semana, nada disso procede. Por enquanto, nós não temos essa informação oficial, realmente circulou essa notícia, mas independente dessas notícias terem circulado em redes sociais, o nosso papel é representar pela prisão preventiva dele. Como eu já ressaltei anteriormente, ele já está qualificado, né? Identificado junto à investigação que foi feita. Essas imagens que foram captadas pelas câmeras de segurança facilitou bastante o trabalho da Polícia Civil nesse sentido e agora aguardar o posicionamento da justiça. O que é que a vítima contou ao senhor? Que pegou o passageiro onde? Onde aconteceu a voz de assalto? O que é que ele deu mais de detalhes? Bom, ele afirma que recebeu uma solicitação de corrida no bairro do Cabulancês, até o bairro do Palmiúdo, e quando chegou nesse destino, foi dada a voz de assalto. O marginal ainda pergunta para ele, isso está bem claro nas imagens que foram circuladas aí pelas redes sociais, se o carro tinha rastreador. E esse carro, logo em seguida, de fato, ele foi localizado, apresentado aqui na unidade e devolvido ao proprietário. Em determinado momento, doutor, a gente vê ele ligando o que parece ser um comparsa, né, depois do assalto. Pode ser uma quadrilha de roubo de carro, ou o senhor acredita que ele ligou para contar alguém? O que o senhor entende daquele momento? Bom, isso aí é uma coisa que nós estamos mantendo em sigilo, né, dentro da nossa investigação, mas certamente existem pessoas que comercializam esses carros roubados e furtados aqui em Salvador. Essa é uma nova fase, né, que certamente ela vai se retroalimentando à medida que essas informações vão chegando, e a gente espera chegar a essa pessoa com quem esse suspeito estava falando. Na sua experiência, e aí eu quero pedir até o seu conselho, né, a sua opinião quanto a isso, muitos motoristas por aplicativo têm hoje filmado as próprias corridas. O que o senhor pensa dessas ações? Eu acho de suma importância, né, é uma medida extra de proteção aos profissionais de motoristas de aplicativo, e que muitas vezes pode, como foi dessa vez, auxiliar nas investigações da Polícia Civil. Ele se comportou bem e não reagia à situação do assalto, né, Doutor? Se comportou muito bem, não reagiu ao assalto, não se deve reagir ao assalto, entregou o veículo, ele ainda solicita, como nas imagens mostram, que deixe ele pegar os documentos pessoais, mas o suspeito não permite. Mas, enfim, graças a Deus a vítima está bem, o seu veículo já foi restituído, o suspeito, como eu já frisei, identificado, qualificado, sua prisão já representada, e agora vamos aguardar um posicionamento da justiça. Doutor, só para a gente concluir, a delegacia está com a porta sempre aberta, e qualquer informação, qualquer denúncia que possa ser feita desse, ou qualquer outro envolvido, é só ligar para cá. Sem dúvida, 31 16 48 20, pode ligar, ou então através do 181. Muito obrigado, Doutor Moradilho, está aí, grande delegado, e a gente já sabia que seria dessa maneira, que a polícia, de forma rápida, identificaria o responsável por essa ação, e agora vai ser rápido também, é só questão de tempo, e daqui a pouco a gente está noticiando a prisão desse indivíduo. Eu com você no estúdio. Valeu, Fábio, que essa notícia chegue o mais rápido possível. Obrigado, um abraço aí para o delegado Moradilho também, como ele falou, nada de reagir no momento de assalto, e você que trabalha com Uber, ou outro tipo de aplicativo de transporte, é muito bom ter a possibilidade da filmagem, para filmar gente como esse cara aí, que acabou roubando, mas o carro já foi devolvido. Outra coisa que ele falou, muito importante também, não está descartada a possibilidade desse sujeito aí, conversa o tempo todo com o Provado Compassa, ser integrante de uma quadrilha especializada, viu, seu Ricardo, em pegar o alheio, principalmente o veículo, que é motivo o quê? De reforço do orçamento de muita gente, muito engenheiro trabalha com Uber, muito jornalista, muita gente hoje tem como meio de vida o transporte por aplicativo, mas infelizmente tem outro cara que tem por meio de vida, isso aí, fica apegando nos outros.